Eu sou Ademir Luiz, eu fui convidado para colaborar em uma discussão sobre cultura e relações de poder. Mas eu gostaria de incluir um elemento aí nessa alquimia, que é literatura. Então nosso tema será literatura, cultura e relações de poder. É claro que será um voo rasante, vou aqui apresentar algumas considerações apenas, falar de alguns exemplos e tal. Mas tentaremos construir alguma coisa, até porque a palavra literatura significa literalmente, filologicamente, coisas feitas com letras. Aristóteles dizia que o ser humano é um animal político, a sua natureza é política. Agora, o grande escritor argentino, Jorge Lisboides, nosso vizinho aqui, ele dizia que o ser humano é um animal fabulador por natureza. Então nesse espírito de fábula, de contar narrativas, contar histórias, vou contar para vocês uma historinha que pode talvez ilustrar o meu ponto. Que é o seguinte, conta-se que um foca, um jornalista em começo de carreira, ele iniciando os trabalhos e tal, ele é convocado para fazer uma entrevista com um grande jurista. Uma figura famosa, de grande relevo social, político e tudo mais, de poder. Ele vai até a sua casa, conversa com ele ali algumas horas, conhece a sua biblioteca, fica muito impressionado com a biblioteca, uma biblioteca imensa, muito rica. Só que um detalhe ele chama a atenção, ele fica um pouco constrangido ali no começo de perguntar, só que na despedida, ele se despede, até a próxima, não sei o que e tal. E fala, o senhor gostaria de fazer uma última pergunta, se me permite. Ele, claro, fica à vontade, meu jovem. Não, é que eu reparei que o senhor tem poucos livros jurídicos na sua biblioteca, os clássicos e tal, mas não tem tantos. Por outro lado, eu vi que tem estantes e mais estantes de literatura. Literatura russa, inglesa, francesa, italiana, espanhola, portuguesa, brasileira. Comparativamente, eu achei um pouco desequilibrado. Por que isso? O jurista pensou rapidamente e respondeu, meu jovem, para julgar o homem, para conhecê-lo, eu preciso ler literatura. Esse é o ponto. Uma sociedade madura gera o seu grande historiador, para pensá-la, para estabelecer o seu processo, para chegar ali a conclusões e possibilidades. Agora, uma sociedade que está nascendo, uma sociedade que tem muito potencial, uma sociedade que precisa falar sobre si mesmo, ela tem, muitas vezes, o seu grande poeta. Ou, estendendo, o seu grande escritor. Por que isso? Porque os símbolos de uma sociedade, de uma civilização, elas surgem, muitas vezes, em sua primeira literatura. Vamos dizer assim, na sua era da inocência, aquele momento em que as cartas foram recém colocadas na mesa e o jogo ainda não está viciado. Ou seja, a própria ideia de cultura ainda não é fundamentalmente ditada por interesses ou mercado, não. A literatura é uma expressão dessa comunidade. Então, vamos voltar aqui no tempo, bastante, alguns milênios. Eu quero perguntar para vocês uma pergunta simples, acho que todos sabem a resposta. Qual foi o primeiro livro que se tem conhecimento? Primeiro livro escrito na humanidade. Não necessariamente a primeira coisa escrita, porque certamente foram relatórios, coisas técnicas, mas pensando em uma obra com valor estético, com desejo estético, marcada pela vontade de narrar. Qual foi? Obviamente, a epopeia de Gilgamesh. Um livro mesopotâmico, sumeriano, que conta a história, a saga, a saga épica do rei Gilgamesh, um rei meio homem, meio deus, que pretendia alcançar a imortalidade. Um rei que começa cruel e termina como um rei sábio, justamente por esse contato que ele teve com esses mistérios. Dizem que esse livro aqui é o nascedor de toda a literatura produzida no mundo depois dela. Ou seja, todos os grandes temas já estão esboçados aqui. E, como eu falei, é um poema épico. Agora, vocês já pensaram o que é o épico? Porque hoje o épico tornou a sua coisa meio viciada. O épico é uma grande aventura de cinema, muitas vezes, desenho animado, o herói corre para lá, corre para cá. Agora, originalmente, pensando no sentido civilizacional, o que é um épico? Para responder isso, eu vou agora lançar mão de um teórico que eu gosto muito. Esse aqui é um livro dele publicado no Brasil há algum tempo, muito bom. Para quem se interessa por literatura, eu recomendo esse livro, que ele faz uma síntese muito boa, que é Uma Breve História da Literatura de John Sutherland. Logo no comecinho desse livro aqui, em que ele faz essa síntese da literatura mundial, ele levanta o seguinte, que os primeiros grandes textos foram textos épicos. Textos que contavam a história de um herói, que contavam a história de uma figura, muitas vezes mística, que usava a sua força, usava o seu poder, usava as suas habilidades para viver uma aventura. O tão falado ciclo do herói, muito comentado aí, não só em teoria literária, mas também em qualquer teoria da narrativa, costuma até passar por aí. Agora, simbolicamente, o que significa essas façanhas heroicas? A façanha do herói épico, de uma maneira global, sempre pretendia realizar ou criar algo. Então, nesse sentido, de realizar ou criar algo, a façanha épica é, por definição, uma passagem de uma tradição oral para uma tradição escrita, então, portanto, você está cristalizando a tradição para defender essa mesma tradição. O que significa isso na prática? Vou mostrar. Isso aqui, este livro, escrito em tabletes de argila, ele tinha uma função muito maior do que narrar uma história, que é proteger isto. Proteger a civilização mesopotâmica, falar da civilização mesopotâmica, torná-la lembrável, cristalizá-la na história do mundo. Então, quando nós falamos dessa grande literatura, desse grande poeta que surge, embora o autor da epopeia de Gilgamesh seja anônimo, mas quando esse grande poeta surge, ele está falando do surgimento, sobretudo, da civilização que ele está inserido. E isso não é uma prerrogativa unicamente mesopotâmica. Aconteceu também na Grécia Antiga, o berço da civilização ocidental. Quando Homero escreveu Elida e Odisseia, ele estava, sobretudo, defendendo isto. Toda a tradição helênica. Não é por acaso que Ilida é a guerra contra um outro povo para defender um símbolo nacional, que no caso é a rainha, rainha de Esparta, rainha Helena. Vai muito além do simples rápido de uma fuga de um casal de amantes. Vai muito além disso. Simbolicamente, nós temos que pensar o que significa essa guerra entre gregos e troianos. Odisseia, por outro lado, é a volta de um rei grego para casa. Ou seja, depois da aventura, depois da defesa da sua civilização, ele está retornando exatamente para reviver, para prosperar com essa tradição defendida. Então, Homero não existe por si só. Ele existe porque isso existe. E muito além disso, nós podemos falar a mesma coisa de Virgílio com a Eneida. Neste caso, aqui, de uma maneira muito mais evidente, porque foi uma encomenda. No caso, de Homero, nós sabemos que é literalmente essa tradição oral que foi cristalizada por um poeta ou por um grupo de poetas. Na verdade, não se sabe ao certo, não se sabe se Homero existiu como figura única ou não, mas Virgílio existiu. Então, ele escreveu Eneida, esse grande livro que tem uma função fundamental, relacionar a história de Troia, portanto, fazendo um link aqui com Homero, com a Elíada, e a Roma, que estava surgindo ali como principado. Este livro foi uma encomenda do Imperador Augusto. Inclusive, há várias lendas, de que, por exemplo, Virgílio insatisfeita com o livro quis destruí-lo antes de falecer e foi impedido e queria queimar o livro, não deixaram, o livro existiu e ele existiu sobretudo com essa função de relacionar Roma como a nova Troia. Portanto, quando você falar de Troia, você vai falar de Roma, quando falar de Roma, vai remeter-se à tradição de Troia. ou seja, esse reinado de Augusto, esse reinado da Pax Romana, depois de décadas de guerras civis, estava surgindo ali como essa necessidade de cristalização dessa sociedade que estava fortalecida apesar das guerras civis e estava expandindo seu império. Então, portanto, quando Eneida se constitui é porque Roma precisa esses valores romanos precisam. Certo? E isso vai, isso se estende ao longo da história. Nós podemos falar a mesma coisa dos Lusíadas de Luís de Camões, que foi também um livro que só existe em função da sua relação com a Casa Real Portuguesa. Isso é uma coisa auto-evidente, ou seja, o livro foi escrito para a honra dessa Casa Real, para a honra da Ordem de Cristo, para a honra das Grandes Navegações. E não é por acaso que da mesma forma que em Eneida há um momento em que você resume essa história de Roma, aqui, para poder chegar em Augusto, aqui você, em um certo momento, também resume a história de Portugal para poder chegar no presente, naquele momento em que o livro está sendo escrito, porque Portugal precisa dessa obra épica, porque é essa sociedade, essa civilização que está surgindo. E essas relações de poder estabelecidas por tradições literárias, elas, de forma alguma, eram inocentes. Por exemplo, a minha tese de doutorado, que aqui está no formato livro, foi publicada há alguns anos, o título é Da Grande Cruzada à Demanda do Graal, a História da Ordem dos Templários, aqui, eu, falando rapidamente, eu passo em revista da História da Ordem dos Templários, até o momento em que ela se transforma em Ordem de Cristo, vai ter um papel fundamental ali nas grandes navegações, né, mas uma das coisas que me interessam aqui, principalmente, é a ideia da formação de uma memória épica ligando a Casa Real Portuguesa, os Templários, a tradição templária e a Ordem de Cristo. E, em algum momento aqui, relacionando, né, a tradição templária com o mito arturiano, porque vocês devem conhecer o mito arturiano de filmes, talvez, livros, até desenho animado, e tem de tudo por aí, volta e meia se fala dessa coisa dos templários, né, do rei Arthur, perdão, ter buscado o santo grau e tudo mais, tal, e que, segundo a tradição literária, esse grau teria sido encontrado pelos templários, né, ou seja, faz-se, assim, um link ali. Inclusive, as representações dos escudos, né, de alguns cavaleiros da Tábola Redonda se remetem, né, à simbologia templária, à cruz pátria templária, ou seja, criou-se ali uma junção disso, e em Portugal isso foi muito forte. Boa parte da chamada matéria bretã, ou seja, das histórias que se contam sobre o rei Arthur, literariamente, vieram da França, e a sociedade portuguesa tem muita influência francesa, e há um certo momento, eu trabalho isso, na tese, em que os reis portugueses evocam-se como descendentes direto do mito arturiano, do rei Arthur, ou seja, eles falam, não, eu sou descendente do rei Arthur, não é por acaso que quando Dom Sebastião desaparece, ele se transforma em uma espécie de rei Arthur português, porque diz a lenda que quanto mais a Bretanha precisar, rei Arthur voltará dos mortos, retirará novamente a espada da pedra e voltará a reinar, Dom Sebastião é a mesma coisa, a lógica do sebastianismo é exatamente isso, e nesse caso, qual livro literário que representa isso? É a demanda do Santo Graal, que é a versão portuguesa dessa busca do Graal da tradição francesa e inglesa, em que há vários símbolos relacionando esse mito arturiano com os templários e por sua vez com a ordem de Cristo, que é a herdeira portuguesa dos templários. Agora, é possível dizer o momento em que essa lógica do épico de alguma maneira foi rompida? Ou pelo menos modificou-se? Na verdade, sim, e foi com Don Quixote de La Mancha. Porque aqui, o que nós temos? Nós temos uma peça literária em que se estabelece que o ser humano está sozinho pela primeira vez. Então, não existe mais o elemento mágico, o elemento místico na história de Don Quixote. Ou seja, Don Quixote está sozinho. Quando você fala das histórias antigas de Jogamesh ou Lusíadas ou Elida ou Odisseia, você sempre tem um elemento mágico, você sempre tem um elemento dos deuses ali presente. Mesmo que seja para atrapalhar ou eventualmente para ajudar ou algumas vezes para aconselhar o herói e tal, em Don Quixote não existe mais isso. No Quixote, o ser humano está sozinho. É por isso que esse herói pícaro, e isso é um conceito importante que nós vamos falar depois, esse herói falho, ele tem que enfrentar os moinhos de vento sozinho, pensando que são gigantes. Ou seja, ele imagina que são grandes aventuras como se fazia no passado. No Don Quixote, a leitura, portanto a cultura, enlouqueceu o personagem. E é exatamente esse é o ponto de partida da cultura moderna, em que a consciência pode enlouquecer ou então, de alguma maneira, servir como base para se começar a contar, para se começar esse processo de pensar historicamente. Lembra que eu falei lá atrás que uma sociedade madura tem seu grande historiador? Pensando nesse sentido, a Europa, quando ela produz o Don Quixote de La Mancha, já é começando a criar esse ambiente para que o elemento épico deixe de ser uma contagem de histórias sobre o nascimento de uma civilização e passe a ser o momento que se vai analisar essa mesma civilização. Ou seja, aquelas relações de poder se modificaram. E nós observamos isso por onde? Pela literatura. Onde que isso é muito evidente? Eu acho que todos conhecem a história do Corcunda de Notre Dame. Existe uma passagem ali em que o vilão da história, o grande religioso ali, o cardeal e tal, ele vai em uma prensa, está ali naquele momento em que o livro começou a ser prensado, e ele pega o livro em mãos e ele fica muito impressionado com aquilo porque ele só conhece cópias dos textos sagrados manuscritos, então é uma coisa rara. E dessa prensa ele olha na janela e vê ao longe a Catedral de Notre Dame. E o que ele diz? Isso, o livro, a palavra escrita, a palavra difundida, a cultura difundida, vai destruir aquilo, o livro de pedra, como falava o George B. Ou seja, na sociedade analfabeta você tem que esculpir nas paredes a sua mensagem, porque não é todo momento que você pode ouvir a pregação e aquela mensagem esculpida vai ligar exatamente a memória da pregação. Com o livro isso não é mais necessário, com o livro você vai gerar a crítica e é claro que esse é o primeiro passo para toda a crítica moderna, a sociedade moderna. De fato, como esse personagem previu, mas é claro que já no século 19, como uma reflexão do Vitor Hugo, isso destruiu aquilo. É por isso que a sociedade é cada vez mais secular. Agora, e no Brasil? Como pensar isso? Como pensar essa questão toda? Vamos partir dos nossos mestres fundadores, esses historiadores, vamos dizer assim, que começaram esse processo de pensar o Brasil e que vocês interessados nesse vídeo, nesse debate, são obviamente herdeiros. Então, no caso, o Caio Prado Jr., com formação do Brasil contemporâneo, Sérgio Buarque de Holanda, com a visão do paraíso ou raízes do Brasil também, e Gilberto Freire, com o grandioso Casa Grande e Senzala. Nesse caso aqui, nós temos três modelos de pensar o poder. E eu quero propor para vocês analisar isso a partir de exemplos literários. E pegando uma figura muito conhecida do nosso imaginário, que é a figura do coronel. O famoso coronel de tantas novelas, tantos livros, tantos romances. Vamos pensar esse personagem como uma figura que tem o seu aspecto político, mas também tem o seu aspecto dramático. Ou seja, ele pode ser representado de diversas formas. Portanto, esse elemento cultural, literário, ele não é único. Essas relações de poder podem ser mostradas de maneiras diferentes. Então, vamos começar aqui com o coronel ao estilo do Caio Prado Júnior, que ao meu ver é talvez a figura mais simplista, porque ele parte ali pensando enquanto personagem, obviamente, dessa visão de exploração do excelente econômico, que nós podemos pegar alguns exemplos literários e talvez um dos mais fortes seja um exemplo goiano, no Bernardo Ellis. Está aqui no Tronco, que é o seu principal romance, tem inclusive versão cinematográfica, e o conto A Enxada, que está publicada, no caso, nessa versão aqui, no primeiro volume da antologia do conto goiano, dos anos 10 aos anos 60. O Bernardo Ellis é pensado geralmente como um regionalista clássico, mas ele vai muito além disso, ele é muito mais sofisticado, se você olhar a linguagem dele, ele vai além disso. Mas o seu coronel, ele é um coronel que ele se expressa pela opressão, pela força, pela violência, e no caso que é muito evidente na Enxada, que é a história daquele agricultor que não tem uma Enxada, ele é obrigado a cavar o chão por ordem desse coronel até ficar com cotocos nas mãos, ou seja, essa cena de opressão absurda, de uma violência absurda, está ali para mostrar até que ponto era possível chegar para se estabelecer essa autoridade, mas o tronco aqui é uma discussão sobre o confronto com a lei, então você tem uma disputa de terras aqui em que o governo central manda grupos de soldados para lutar contra os jagunços do coronel, então esse coronel da economia, da discussão econômica, está fortemente marcado nesse elemento literário. Podemos pegar como espécie até de contraponto o Jorge Amado, e aqui eu estou com Dona Flor e seus dois maridos, também um livro muito popular, muito interessante, muito divertido, com filme, novela também, talvez seja a sua obra ao lado de Tieta e Capitães da Areia, talvez a mais conhecida, mas é interessante fazer essa relação do coronel que aparece na obra do Jorge Amado e aqui também, nesse livro também, com esse coronel do Gilberto Freire, que é essa discussão em que entra esse elemento da sensualidade, em que a casa grande e a senzala estão muito próximas, ou seja, pensando a senzala como aquela esfera da figura sem poder, mas que circula ali no meio do poder constituído de alguma forma, e existe essa relação muitas vezes sexual, e o próprio Gilberto Freire fala, essa civilização construída pela sifilização, ou seja, a civilização do sífilis, dessa mistura erótica que acontece entre as etnias e também entre as classes sociais. Em um terceiro ponto, e aqui entra o meu, desses três aqui, o meu livro preferido, o Coronel e o Lobisomem do José Cândido de Carvalho, que é uma obra extraordinária, escrita riquíssima, belíssima, de uma beleza extraordinária e de uma malevolência, de uma manipulação da língua que dispensa comentários. E é possível fazer essa relação do Coronel e o Lobisomem com o Sérgio Barco de Holanda, tanto na visão do paraíso, quanto no Raízes do Brasil, no sentido de que o protagonista desse livro, que é o Coronel Ponciano da Zeredo furtado, ele é primeiro uma figura pícara, portanto, ele se aproxima de alguma maneira de uma espécie de Don Quixote. E o que acontece? O Ponciano está sempre em as voltas com figuras folclóricas, que vai desde o lobisomem do título, as sereias e outras entidades. Portanto, o mundo em que ele vive é um mundo de certa forma místico, mas também que não dispensa o elemento da realidade. Isso é que é fundamental. Por quê? Porque esse mundo místico desse coronel antigo, da mesma forma que o Don Quixote quer ser um cavaleiro antigo, por isso é uma figura pícara, porque ele não é, e o Ponciano é a mesma coisa, ele é uma figura pícara, porque ele não é o coronel antigo, ele não é o coronel do Jorge Amado, tampouco é esse coronel do de plenos poderes do Bernardo Ellis, então ele fica dançando nesse ambiente que tem esse elemento da memória tradicional, dos elementos folclóricos, mágicos, tal, na prática o coronel Ponciano de Azeredo Furtado é um homem fora do seu tempo, ele é uma figura anacrônica, e que ele tenta de alguma maneira manter esse poder, manter essa autoridade, só que obviamente ele não consegue, e ele se confronta com o que? Ele se confronta com a lei, a um certo momento surge um advogado espertalhão que acaba enredando ali, então aqui nós temos um confronto com a lei que é diferente do tronco por exemplo, porque no tronco nós temos aqui a lei de estado que está se confrontando contra a figura do coronel, aqui não, aqui nós temos a lei mais rásia, aquela lei de porte de cadeia mesmo, que alguém processa alguém por conta de uma demanda pessoal, não é uma coisa que envolve a sociedade toda e tal, não, de forma alguma. E o que acontece? No primeiro momento o coronel engana esse advogado, que pode até ser interpretado como também o lobisomem, embora no livro esse encontro se dá de uma maneira um pouco diferente, não vou contar aqui, mas ao mesmo tempo esse confronto significa a ruína do mundo que o coronel Ponciana de Azeredo Furtado faz parte, certo? E tudo se destrói, e essa figura fora do seu tempo, essa figura anacrônica, fica exatamente sem tempo, fica suspenso no tempo e ele volta para esse mundo mágico, porque é só o que lhe restou, então portanto nós temos aqui essa figura que se pretende realista, ela se transforma exatamente no inverso disso, na figura de memória, figura mágica, que é o que nós temos hoje, quando nós falamos de coronéis hoje, a não ser quando você está falando de uma influência real que eu citaria daqui a pouquinho, nós estamos falando desse coronel mágico, desse coronel de novelas que tem uma função simbólica e tudo mais, agora o que ficou dessa figura coronelística? Nós podemos citar como exemplo de explicação o Raimundo Faoro, que ele foi exatamente essa ponte entre o mundo da tradição e esse mundo da modernidade que está se constituindo a partir de um elemento burocrático, e é exatamente o tema desse livro, Os Donos do Poder, em que ele fala sobre a formação do patronado brasileiro, e essa ideia do patronado significa fundamentalmente, de uma maneira muito resumida, aquelas figuras que nunca saem do poder, que podem ser famílias, que podem ser industriais, que podem ser o dono do cartório, que entra governo, sai governo, troca governo, eles estão sempre lá, esse é o espaço que sobrou para essas figuras de poder, e que é claro, elas vão se reconstituindo, que obviamente cada momento pede alguma coisa, por exemplo, hoje em dia é o momento desse poder tecnológico, então esses donos do poder vão ter que se reconstituir a partir da presença nesse sistema. E qual literatura representa isso? Em grande parte é a literatura modernista, e toda a sua configuração contemporânea, que vai mostrar essa fragmentação de diversos tipos de poderes, conforme nós podemos observar hoje. Porém, como diria Conan, isso é uma outra história. Legendas por TIAGO ANDERSON